Bom dia galera, abraço grande para vocês que estão sempre nos acompanhando, hoje a caminhada me trouxe aqui na rampa de voo livre da Serra do Sambê, Rio Bonito, o lugar aqui é top, hoje é dia 23 de março de 2023, saí de casa às 10 para as 6 da manhã e antes de 7 horas eu já estava aqui, 7 e pouquinha, encontrando a galera pelo caminho aí, rapaziada que faz trilha, a galera que caminha com a gente, encontrei ali embaixo o Jonas, Isabel, até postei a foto aí na fanpage para vocês verem, e aqui um visual bem legal, a gente está aqui a 4,5 km do centro de Rio Bonito, Rio Bonito que está aqui embaixo, a gente está a 4,5 km do centro de Rio Bonito, essa cadeia de montanhas que a gente chama de Serra do Mar, essa cadeia de montanhas que fica ali depois da Serra do Sambê, que é o ponto mais alto de montanhas, essa cadeia de montanhas ali que cerca Sacuarema, Araruama, Maricá, a gente chama de Serra do Mar, lá embaixo a gente consegue ver Araruama, Iguaba, a gente consegue ver o mar daqui de cima, quando está limpo assim, igual hoje, o céu está bem azul, e aí vindo para cá assim, a gente tem aquele picozinho, aquela cabecinha redonda ali é o Morro de Catimbal, do lado esquerdo é a Mariquerê, a Serra do Cavalo Russo, e mais ainda para a esquerda é o Castelo, aquela montanha atrás do Castelo ali, onde tem a entrada de Rio Molha ali, para cá para o lado de Rio Bonito, para o Castelo é a Serra de São João, e para o lado de Sacuarema é o Pico da Pedra Branca, e tem um visual bem bacana de Mombassa, bem aqui na frente que a gente consegue ver o Mar de Sacuarema, está aqui, a gente consegue ver bem um pedaço dele, às vezes mesmo com o tempo não estando muito bom, a gente consegue ver ali o Mar de Sacuarema, aí vindo aqui para o lado de frente para a Serra do Sambê aqui, é Tomascar, a Serra de Tomascar, ali é a Serra do Roncador, com o topo do mundo, aquela área toda ali, vindo para cá a gente tem Maricá, aquela pontinha mais redondinha ali é o que a gente chama do Silvado, é o Pico do Silvado, Niterói, e ainda a gente consegue ver algumas nuvens ainda, tomando conta ainda do visual, bem bacana, Condomínio Industrial de Rio Bonito ali embaixo, mais lá para frente Tanguá, aqui as montanhas de Braçanã, e assim eu peço desculpas se eu não conseguir mandar abraço aí para quem vai falando, quem deixando comentário, porque eu não estou conseguindo ver, porque como aqui em cima está quente, no sol, o telefone apaga um pouco a tela, e eu fico também, quando a claridade está com dificuldade de ler o que está acontecendo, está aqui, olha, Braçanã, essa montanha grande aqui na nossa frente, esse verdão, aquela parte mais azul ali atrás, são as montanhas de Cachoeiro de Macacu, ali um pouco da Serra de Friburgo, né, ou seja, um visual bem legal que nós temos aqui de cima, e eu queria que compartilhasse com vocês, compartilhar e deixar aqui um apelo também, né, a rampa aqui é bem legal, gente, isso aqui é bem bacana, né, eu estou sentadinho nessa pedra aqui, que é aquela pedra que é um marco nosso aqui, né, estou sentado aqui fazendo esse vídeo, ali cara, isso aqui é uma grama que o Marco Violante, nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre, é, plantou aqui para a rampa ficar legal, né, até para na hora deles saltarem de parapente, ter um solo mais, mais tranquilo, e aí cara, tem algumas pessoas que parece que não tem noção, tem merda na cabeça, sei lá o que que é, comitica, não sei o que acontece, cara, o cara vieram ali em cima, olha só, tem essa parte aqui de, que não está ainda com a grama, né, de barro aqui, o cara vai lá na grama com o Marco Violante plantou e, porra, ele teve um trabalho do cacete, encontrava o Marco Violante subindo aqui de carro para poder regar a grama, para ela poder pegar, não sei o que, e quando a grama pega, vem um filho do cão aqui e toca fogo lá em cima da grama, por que que não fez o fogo aqui nessa parte de barro, por que que não, já que, não precisa botar fogo em porra nenhuma, né, mas já que colocou, por que que não colocou nessa parte de terra, né, que não tem grama plantada, né, bota daquele lado ali, entendeu, meu pai dizia que esse pessoal que brinca com fogo é porque está treinando para ir para o inferno, né, o velho tinha razão, porque só pode ser filho de chocadeira, um cara que faz negócio desse, né, merda na cabeça, sei lá o que que é, outro ponto também que eu queria registrar é ali, ó, quebraram a nossa plaquinha, né, a nossa plaquinha que era assim um arco, né, um diferencial aqui, um negócio que a galera sempre fazia foto quando chegava aqui em cima, ela está ali encostada na pedra ali, porque algum filho de chocadeira veio aqui e quebrou, não sei se é o mesmo cara que tocou fogo ali, deve ser talvez, o reparente, quebrou a plaquinha, está ali, né, ainda, o pessoal de prefeitura, acho que não colocaram ainda, e pintaram nas pedras um negócio parecendo um guarda-chuva de cabeça para baixo, eu sei lá que desgraça de símbolo é esse, né, ah Flávio, não pode falar disso não, porque pode ser de alguma facção, quero que se lasque a facção, ah, puta que pariu, é, cara, vem aqui, tem um pessoal que gosta de fumar maconha, sei lá o que que é, xadar, que desgraça que é, porra, vem aqui em cima, faz, bate o beckzinho, né, mas sinceramente isso não é coisa de maconheiro não, isso é coisa que a gente tem que fazer mesmo, se existe alguém que admira a natureza, que respeita o pessoal que gosta de fumar maconha, não tem a dúvida disso, a gente pode discordar do hábito deles, né, que é um vício que não é legal e tal, mas geralmente são todos amantes da natureza, gostam do verde, preservam, todos eles, todos eles que eu conheço são assim, então a gente não pode dizer que isso aqui é coisa de maconheiro, é o cara que está doidão por algum outro motivo que levou o chifre da mulher, sei lá que desgraça que é, aí vem pra cá, pinta aqui esses sinais, aqui a pedra que eu estou em cima também tem uma desgraça dessa pintada, não sei se é simpatia, não sei se é, tem três, tem um aqui em cima da pedra que eu estou, tem outro aqui na pedra do lado, não sei se o cara fez isso aqui pra ver se algum ET vai pousar aqui, sinal pra ET, de repente o cara que fez isso é ET, não sei, é de outro planeta, né, deve ser, porque pra vir aqui nesse lugar bacana e pra fazer uma merda dessa não pode ser de outro planeta, tem que ser de outro planeta, não é possível, que o ser humano tem a titica na cabeça pra fazer uma parada dessa, né, então fica aí o registro, vê aqui na rampa, né, cara, beleza, fica no cantinho aqui, aproveita, curte e tal, quer acender um foguinho, porque depois quer queimar lá na frente com o satanás, queima aqui na parte de barro, não é pra queimar merda nenhuma não, mas queima aqui na parte de barro aqui, né, não coloca lá na grama não, cara, que o violante teve um trabalho desgraçado pra fazer isso aqui, fizeram uma desordem danada, aqueles pneus ali, cara, colocaram barro até o meio do pneu, negócio duro de tirar pra cacete, não conseguiu tirar, então assim, vem na rampa, cara, aprecia a natureza, olha ali que coisa bacana, não precisa fazer desordem aqui, né, cara, isso aqui é um ambiente de todo mundo, né, vai fazer cagada dentro de casa, quebra cama em casa, quebra tudo dentro de casa, mas chega aqui no ambiente comum, não precisa fazer isso, né, ah não Flávio, não fala nada não, porque pode ser que alguém, que se dane alguém, fica aqui o registro, né, dessa natureza maravilhosa que nós temos, que temos que compartilhar aí com você, que está sempre nos acompanhando, né, mas fica também o registro aqui do filho de chocadeira, sol lindo aqui chegando aqui, olha que beleza, mas fica também o registro do filho de chocadeira que fez esse monte de merda aqui em cima da rampa, né, e desculpa galera, eu não consigo não falar, né, eu não tenho participado mais de polêmica, não tenho mais me envolvido com essa questão de nego vagabundo, larguei isso de mão, mas tem coisa que irrita, né, quando a gente chega num lugar assim bacana, que encontra essas loucuras, né, não dá pra não falar, né, então cara, vem na rampa, vem com essa namoradinha, vai dar um trato na menina, né, tá sem grana pro motel, aí quer dar uma quebrada no matagal aqui, tá tranquilo, já fiz isso com o ano novo também, tudo certo, tá tranquilo, né, vai fumar um negócio, vai aqui no cantinho ali, faz o beckzinho olhando a lua, sei lá, natureza, o sol, ok, mas não faz esse monte de merda não, porque porra, cara, brincadeira, né, isso aqui é um ambiente de todo mundo, né, acho que não precisa falar isso, acho que é até malhar em ferro frio, né, porque se o cara tivesse algum miolo na cabeça, alguma noção, não fazia essa porra. Então é isso, gente, abraço pra você, 23 de março de 2023, né, obrigado aí pelo carinho dos amigos que são sempre os prestigiando, nos acompanhando, fica o apelo, vem aqui, são 590 metros de altimetria do centro de Rio Bonito até aqui, se contar com o nível do mar da 630, se não me engano, né, é o principal mirante da nossa cidade de Rio Bonito, a rampa de voo livre, um visual assim que vale a pena ficar aqui uns 20 minutos refletindo, pensando, mas tem essas coisas que irrita a gente, né, essa galera que parece que não sabe viver em comunidade, tem que trancafiar isso, né, enterrar, sei lá o que que é, porque a gente não sabe viver naquilo que é comum, né, que é de ordem coletiva, mas vale a pena, o visual aqui vale a pena, né, e essas coisas que acontecem é pra gente refletir também que tem muita gente ruim ainda perdida por aí, tomara que Jesus volte logo pra queimar essa turma, né, de repente eu vou junto também na queimadura, mas pelo menos vai livrar o planeta desse tipo de gente mala. Galera, abraço, obrigado pelo carinho de vocês aí sempre, um beijo no coração de todos, né, deixa eu deixar vocês aqui com um visual bacana aqui da rampa de voo livre da Serra do Sambê, olha aí que massa que é isso aqui, lindíssimo aqui o visual, é, não sei se o telefone consegue, na câmera, né, do telefone consegue mostrar bem bacana como é que são as coisas, mas é, vale a pena finalizar aqui com essa imagem pra você, valeu gente, beijo no coração, obrigado aí pelo carinho da audiência de vocês aí, desculpa o desabafo, né, mas a gente não pode deixar de comentar essas coisas, senão o cara fica fazendo cagada achando que ninguém tá vendo, né, é isso, valeu, abraço.